Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar dos vasos maravilhosos que eu uso, como vocês sabem eu sou a dona do canal Cultivando Suculentas e Plantas eu tenho o meu próprio revendedor, que fica na estrada do Pedregoso, 1286, Galpão, Campo Grande, nós temos o Cone, que é bem interessante, eu gostei desse aqui para as ambiocucas, fica bem legal tá, nós temos essas miniaturas aqui também para suculentas, bem bacana, tá, na cor rosa tem cinza também, temos azul, tá, e temos esses vasos aqui maravilhosos com preços, gente, nota 10, tá e aí eu fiz aqui uma montagem para vocês verem, coloquei uma roseira para vocês verem como fica bonito os vasos da casa e limpeza da loja do Victor repetindo lá da estrada do Pedregoso, 1286, Galpão, Campo Grande, tá, vou estar deixando na descrição do vídeo aí, do vídeo, é o telefone, o Instagram dele, tá, maravilhosos, tá, preços, ó, bem em conta e estamos em parceria com o canal Cultivando Suculetas e Plantas, beijo